Agora a gente vai mudar o assunto e vai falar sobre customização. Uma mulherada adora esse assunto, né gente? Também tem nada melhor, né? Ainda mais nesses tempos que roupa realmente não tá baratinho de comprar e a gente ao mesmo tempo não gosta de ficar repetindo sempre as mesmas roupas direto. A gente também não tá podendo fazer aquela mudança de guarda-roupa. A melhor coisa é ter ideias. Ideias que você consiga colocar em prática, que sejam ideias acessíveis e que você consegue mudar várias roupas do seu armário, dando uma cara nova. E o melhor, atual, né? É isso que a gente quer também, tá sempre por dentro das tendências. Por isso a gente vai conversar hoje com a Elisângela Gomes, que é professora do núcleo de criação da Escola de Moda Sigball Fashion. Bem-vinda! Tudo bom? Obrigada, tudo bem? Bem-vinda de novo aqui ao Revista, né? Obrigada! Apesar de ser a nossa primeira vez juntas, né? Isso mesmo! Quando você veio da outra vez, era a Marisa que tava aqui, né? Isso mesmo! Tá certo! Agora, eu adorei essa ideia, porque a gente pega uma camisa. Às vezes uma camisa básica, não tem estampa, não tem nada. Ela é uma coisa, enquanto uma camisa básica, a gente precisa colocar acessórios, de repente um casaquinho e etc. Se a gente coloca uma gola, a gente já pode mudar completamente a história dessa camisa, né? Então, a ideia de hoje é pegar a camisa básica, que todo mundo tem uma camisa branca em casa, ou até mesmo do marido, porque essa moda meio boyfriends, né? A questão do oversize e tudo largo. A ideia é ensinar a fazer um aplique. Claro que o aplique, o motivo, depende muito do estilo de cada um. E modificar essa gola. Eu trouxe várias camisas com várias sugestões, né? Porque a gente tem mulheres românticas, mulheres mais... Descoladas. Descoladas. Mulheres que gostam de coisas mais agressivas, né? Então, eu trouxe cada uma de um tipo diferente. Eu quero começar mostrando, então, os tipos que você trouxe aqui pra gente, já prontas. Daqui a pouco você vai ensinar o passo a passo de uma facinho, rapidinho, né? Quero começar pela sua, que já tá linda demais. Olha aqui. Aqui é do próprio suéter ou é uma camisa que tá por baixo? É uma polo, que aí eu customizei a gola com pérolas pra dar um toquezinho romântico, por isso que eu coloquei um laçarote. Que curti demais! Só pra dar um toquezinho. Então, é uma polo básica. E você costurou uma por uma dessas pérolas? Uma por uma, porque eu não gosto daquela coisa de colar, então eu gosto de costurar uma a uma. Mas existem apliques inteiros hoje, né? Existem adesivas que eles chamam de meia pérola. Você descasca e aplica super fácil. Só que ela fica meio descartável, né? Sim. Essa vai durar mais. É, com certeza. E essa pode lavar a máquina, porque eu testei e ela não descola. Olha aí! Não descostura nenhuma. Maravilhoso. A gente faz teste antes. Até com uma camisa que tem um outro estilo, com uma gola diferente também. Que tipo de gola é essa? Na verdade, essa aqui é uma variação de gola smoking, né? Ah, tá. Foi feito uma pintura com caneta mesmo. Ah, isso foi pintado? Isso foi pintado. Eu fiz o moldezinho do sapato, pintei com caneta de tecido e aí pra dar um acabamento delicado, porque eu sou fã de pérola, eu fiz o bordadinho em volta, né? Tá. Ficou uma peça mais sofisticada. É bem feminino, né? Extremamente delicada. É. Muito legal, achei lindo. O que mais tem aqui? Vamos dar uma olhada, ó. Aqui na Arara tem. A gente dá pra ver que ela é fã de pérolas mesmo, porque tem umas camisas lindas aqui. Eu fiz uma coleção pérolas. Olha aqui, gente, pra você ter uma ideia da diferença aqui. Imagina essa camisa sem essa gola, com uma gola normal. Seria só uma camisa branca. Só uma camisa branca. E olha aqui, que linda. E a gente aproveita também o punho, né? Dá um toque pro punho também. Ah, também tem punho. O punho com as pérolas. Olha aqui, que bacana. E aqui eu coloquei uma pérola média, pra não ficar tão pequenininha e entrar em contraste com o modelo branco, né? E não é difícil, né? Não, super fácil. Fazer esse trabalho. Olha essa rosa aqui, ó. Essa a gente colocou apliques de taxas, super fácil de fazer. Ela já vem com uma garrinha, você aplica, com a tesourinha você vira. É só furar o tecido e virar do outro lado, ó. Super fácil. Tá, já dá outra cara pra camisa também. E aí você escolhe o desenho, a forma que a pessoa deseja aplicar. E sabe qual é a diferença? Quando a gente parar pra pensar em custo, roupa realmente não tá barata hoje em dia, né? Não, hoje em dia. A gente passa na frente das vitrines, fica até assustada. Se a gente tiver uma camisa, pode ser colorida, branca, enfim, lisa, básica, ela tem um preço. Sim. Colocou uma taxinha, um apliquezinho, o preço já vai lá nas alturas. E se você compra o aplique e coloca, você não economia. Você valoriza a peça e o custo reduz. É, com certeza. Porque a ideia é as pessoas modificarem o guarda-roupa, mas também ter ideias de empreendedor, né? Você desenvolver e vender. Aqui já é uma outra versão colar, que tá usando bastante. E aí o colar pode ser uma corrente, pode ser um colar que tem em casa, você desmonta e aplica. Você pode fazer em versão broche, ao invés de usar só o aplique do tecido. Ah, mas e pra eu lavar? Essa corrente, é claro, pode lavar, mas você pode também colocar como broche. Você coloca, na hora de lavar, tira. Depois você pode fazer vários, porque você vai ter várias opções de camisa com essa opção. Aqui foi costurado. Você foi costurado, mas você pode colocar aquela pecinha de bijuteria, aquele fecho de colar. Isso, isso mesmo. E aí você tira e põe. Isso mesmo. Muito legal. Aí fica mais prático. Tá, gostei. Essa daqui é uma versão militar, porque a questão do militar vai e volta, vai e volta. Um tom de bege mais pro caque, é a questão dos apliques que ainda tá usando, que eles falam dos patches, né, da coleção passada, agora vai continuar e é a famosa taxa. Legal. E tem taxa de tudo quanto é cor, tamanho, formato. Esse aplique já vem pronto, é só você recortar e aplicar na gola. Tá, já vem com as pérolas ou você colocou as pérolas? Esse daí eu também coloquei as pérolas. Aplicou depois, né? Isso fica bem romântico também, né? Fica delicado. É. O que mais? Essa também é um aplique que você compra pronto, só que esse já veio, isso, uma ainda guipir cru, com as pérolas já embutidas. Muito legal. O trabalho só foi costurar mesmo. E vira outra roupa mesmo, né? Vamos dar uma olhada nas modelos que estão lindas ali, ó, deixa eu pegar aqui o nome delas, pra agradecer também a presença delas aqui. A Cintia Nascimento, tudo bom, linda? Que tá com uma jean super bonita aí. E a Thaís Constantino, bem-vindas, viu, lindas? E aí você fez o que na camisa delas? O jeans, né, voltando à questão do look total jeans, que o jeans tá super evidência agora, desde a coleção passada, né? Eu comprei um pedacinho de renda, recortei, que também é a renda guipir, mas enfim, os metalizados, que o cuidado também é perceber qual é a cor do botão, que cor de renda que eu posso aplicar. Então, essa é a ideia também. Aí eu fiz só um aplique na golinha. Tá. A da Thaís já é a camisa que a gente vai desenvolver, com o aplique do gatinho e as patinhas. Ah, tá. Mas eu queria também dar uma outra diquinha, né? As pessoas podem reaproveitar uma camisa de outra pessoa em tamanho maior, retirar a gola e transformar a gola em um acessório. Tá. Eu vou pedir pra Thaís tirar a camisa só pra ela experimentar o acessório que eu desenvolvi. Então, aqui você pegou a gola de uma outra camisa. De uma outra camisa. Vou mostrar aqui, ó, na mão dela, ó. E transformei em um colar. E fez um acessório com ela, né? Colocou as pérolas. Que legal. A corrente das pérolas. Também lembrando, você tem um colar de pérolas também lá que você não usa mais, você pode reutilizá-lo pra anexar na gola, que vai virar o novo acessório. Tá bom. Que legal. Vamos ver como é que vai ficar, então, depois dessa transformação. Tirou a camisa. Aí pode pôr uma peça básica, né? Tanto preta ou branca. Tá. Dá licença. Não, tá com uma basiquinha de malha por baixo, gente. Olha aí. E aí vira um novo acessório. Nossa, que legal. Olha o efeito que dá. Fica perfeito. Só colocar. O meu toque não deixa a simetria. Pronto. Olha aí, gente. Que lindo. Ficou muito legal. Adorei. Muito bonito mesmo. E aí você usa com a cor que você quiser, uma basiquinha preta. Você pode até pegar a questão. Você pode colocar preta, uma com cor também. Porque a pérola, ela combina com tudo. E eu peguei uma estampa bem neutra. Com poucas informações pra poder combinar. Muito legal. Vai depender do estilo de cada pessoa também, né? Adorei. Falando sobre as customizações de golas, de camisa, ou até mesmo de camiseta polo, como você falou, também dá certo. Tem uma gola, dá pra customizar. Dá pra fazer. Né? Como é que a gente começa, então, essa de gatinho? Bom, aqui é o material básico. A gente vai usar um tecido de algodão. Pode ser um tecido de algodão cru ou até parte de uma camisa que você já não usa mais. Tá. O ideal é ser de algodão, que ele é mais leve, mais fino, pra não ficar grosseiro. Tá bom. Eu tenho uma entretela dupla face, que eu vou mostrar já já como que a gente vai utilizar. No caso, pra incrementar, eu trouxe uns botõezinhos dourados pra fazer um detalhe. Né? As linhas de bordado ali invisível pra dar o pontinho final de acabamento. Mas o principal, decidi que desenho eu vou usar. No caso, escolhi um gatinho. Por quê? Essa onda de felinos e quem não gosta, quem não tem bicho de estimação, é raro. Então, de repente, quem gosta de cachorro, vai pegar uma imagem de um cachorrinho. Então, você pode pegar na internet. Sim. Quem tem habilidade com desenho, a gente já desenha direto. Mas quem não tem, internet ou mesmo aqueles livros. É só imprimir, né? Livros também de colorir, que tem umas imagens bacanas. Você imprime no tamanho que você quer. Recorta, moldezinho bonitinho. Tá. Né? E aí, a gente vai transferir isso pro tecido já entretelado. Tá vendo? Aqui, eu vou... Esse é aquele entretela que você passa no ferro? Entretela adesiva. Você coloca, passa no ferro, nesse lado, que é o lado que parece um papel. Aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar, ó, durinho, encorpado. Aí, a gente vai riscar o desenho com ele entretelado, né? Todas as partes e os desenhos das patinhas que eu tinha esperado. Aí, depois, o que eu vou fazer? Recortar. Recortou? Virou essas duas partezinhas. Tá. Certo? Aí, você descasca a entretela, ó. Ela fica adesiva. Vai soltar como um adesivo mesmo. Isso. Essa entretela é usada pra fazer patchwork. Patchwork, é. Então, você faz isso. É uma delícia fazer patchwork. E aí, você cola. Super mais fácil. Pra ficar mais encorpadinho, né? Ela ficou durinha. Aí, essa daqui já tá coladinha, tudo bonitinho. E aí, o que a gente precisa? Fazer um acabamento. Tá. Esse acabamento é um ponto de bordado fácil, que todo mundo sabe. Simples, quem não souber. É um ponto cheio. A gente faz isso, ó. Você vem, ó. Enfia aqui. Deixa pelo menos uns 3 milímetros pra dar borda. Né? Não precisa dar um nozinho atrás, porque depois a gente tira a rebarba. Aí, você vai preenchendo a figura todinha. Né? Vou fazer só um pedacinho. Pra pessoa ver como que fica. É ponto cheio, porque você vai enchendo toda a lateral. O objetivo é dar acabamento. O tecido não vai desfiar por causa da entretela. É um ponto normal. Como se estivesse alinhavando alguma coisa. Sim, você vai fazendo um ponto normal. Aí, preencheu. Vai ficar assim. Na volta todinha. A cor. Você fez um olhinho também? Eu fiz um olhinho que a gente chama de nó francês. Hum. Né? Super fácil também. Como que é? Né? A gente vem, ó. Não tá pronto. Marca com o gizpa. Marca pra ele não ficar torto. Não fica perguinho. Marca bonitinho. Né? Mede com os dedos ou com uma fita métrica. Você vem, ó. O nó francês é isso. Você vem, puxa. Ó. Atravessa a linha. Agulhinha. Pra atravessar a linha. Ó. Coloca um, dois, três. Aí você vai puxar a agulha, ó. E aí você vai ajeitar o pontinho. Ele vai ficar uma... Vai fazer um nozinho, ó. Um pontinho mesmo, uma bolinha. Isso, vai ficar uma bolinha como eu fiz, ó. Aí vira um olhinho. Super fácil. Legal. Aí o aplique já desenvolvido. O que a gente faz? Ah, na camisa, por exemplo, ela fez o gatinho em preto. É, eu fiz... Aquele lá eu fiz no jeans, eu fiz um pouco maior. Tá. Porque aquela camisa minha, eu sou um pouco exagerada. Eu gosto de coisas grandes. Aqui eu fiz uma outra opção. Cada um tem o gosto, né? Que é um pouquinho mais discreto. Uma opção mais delicada. Sim. Então aqui eu coloquei o alfinete pra segurar. A patinha, eu também fiz o mesmo ponto cheio. Ah, você preencheu tudo. Todinho. Do meio pra fora. Do meio pra fora. Tá. E aí, ó, alfinetei. Por quê? Depois que você alfineta, com a linha invisível, no caso, que a gente usa, a gente usa uma linha normal. Por quê? Porque pra não ficar aparecendo nenhum ponto. Você não precisa costurar a peça toda. Você vem, ó. Dá uns pontinhos no caso estratégico. Ó, no avesso mesmo. E aí você vai dar uns pontinhos pra ela. Ó, você pode até colocar no direito. Não tem problema porque ele não vai aparecer. Tá vendo? E aí você pega no avesso da gola. Uhum. Né? Ó. Dá um pontinho aqui, outro aqui, outro aqui, pra ela ficar soltinha, pra ela não ficar uma coisa achatada. A mesma coisa os botões, ó. A gente deu uns pontinhos, que pode ser tanto em linha branca ou em linha, pra dar um efeito de lacinho pra cabecinha de gatinho. E a patinha, a mesma coisa. Você dá pontinhos estratégicos. E essa linha invisível, eu posso passar ferro nela que não tem problema? Não. Não pode. Eu fiquei pensando nisso, ela deve derreter, né? Dá pra você passar roupa. Como que você faz? Você pega um tecidinho úmido. Passa por cima. Coloca em cima da peça, passa o ferro. Não dá problema. Já fiz barra com essa linha pra socorrer as pessoas, né? De última hora, porque tem cor de linha. E eu falei, pelo amor de Deus, não passa o ferro. Dica. Entendi. Põe um tecidinho, passa o ferro. Que ela aguenta uma certa temperatura, mas não o ferro direto. Isso mesmo. A mesma coisa. A minha gola, eu costurei com a linha invisível. Ela tem uma resistência maior. Ela estoura, ela não arrebenta, né? E até na hora de lavar na máquina, ela não estoura. Por isso que eu sou adepto às linhas invisíveis. Muito legal. É a linha invisível. Boa dica. Porque a gente não fica vendo linha. Nenhuma. Você não precisa nem fazer aquele ponto perfeito por dentro da pérola, por baixo. Olha aqui o avesso. Que não vai aparecer. Olha aí que legal. Por isso que é linha invisível, a gente não tá vendo nada. Muito legal. E que tem hábito de fazer as coisas à noite. Tem várias espessuras da linha invisível? Na verdade, ela é a espessura de uma linha. Tá, tá. Por isso que não é linha de nylon, não é linha de pesca. É uma linha invisível, né? Então, você vai na lojinha de aviamentos, tem lá. Ela tá lá embaixo. Linha invisível. Ela é linha transparente, linha invisível, que eu uso pra fazer vários acabamentos. Legal. Deixa a peça bacana. E quem ainda não tem muita habilidade com a costura... Visível mesmo. A pessoa em casa quase nem consegue ver. Ó, não dá pra ver. Olha só. Mas ela é excelente. Pelo menos, assim, eu adoro ela e uso todos os meus trabalhos. Nossa, ótima dica. Ótima dica. O acabamento fica perfeito. Fica, fica mesmo. Então, pra quem não tem muita habilidade com a costura, não precisa se preocupar. Ah, fazer um ponto pequeno, um ponto grande, não vai aparecer. É, muito bom. Adorei as dicas. Todas muito bonitas. Dá pra gente colocar em prática de um jeito muito fácil. Só deixar a criatividade fluir e brincar com isso, porque isso além de tudo é terapêutico, né? Sim. Olha aqui outras bolas, que bonita, ó. Com outras rendas, né? Com outros tipos de aplicações. Com aqui esse barradinho também. Muito legal. Gostei demais, ó. Pra fazer contato com a Elisângela Gomes, que é professora do Núcleo de Criação da Escola de Moda Sigball Fashion, você pode acessar sigball.com.br. Sigball você escreve com S e G mudo. Sigball.com.br. 5904-6461. 5904-6461. Tá? Liga agora. Ah, tem também um agradecimento que eu vou fazer aqui. A Ângela Ferraz, do Ateliê A Designer. Aí eu vou deixar o site pra você também, adesigner.com.br. Adesigner.com.br foi quem fez aqui, quem entregou pra gente essas araras lindas, não é isso? Obrigada, meu amor. Eu te agradeço. Até uma próxima. Até a próxima. Prazer de conhecer. Sem dúvida nenhuma. Vou adorar. Obrigada. Tchau, meninas. Obrigada, viu? As lindas estiveram aqui com a gente também. Tchau. Tchau.